Hum, a música brasileira é colorida? Pois é, ela é e talvez seja um pouco, só um pouquinho mais colorida do que você pensa. Conheça então nesse vídeo 23 cantoras brasileiras da MPB ou de coisas parecidas, lésbicas, bissexuais, trans ou algo mais. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, o Flávio Social começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo que na verdade é para homenagear grandes mulheres, vozes maravilhosas e talentos fenomenais à música popular brasileira, gays, lésbicas, trans, algo mais com Adriana Calcanhoto, famosa pela música Devolva-me e que foi casada por 25 anos com Suzana de Moraes, filha do Vinícius de Moraes que faleceu em 2015. Maravilhosa! A lista segue com uma das melhores e maiores vozes brasileiras, Ana Carolina, que ficou famosa com músicas como Quem de Nós Dois, Encostar na Tua Garganta. Pois é, ela que é linda, incontestavelmente, já namorou a atriz Letícia Lima e hoje namora a cantora italiana Chiara Civillo, ou Tivello. A lista segue e a gente chega numa cantora que tem a voz assim mansinha, a Ana Villela, que ficou famosa por sua composição e também cantando Trembala. Foi regravada pelo Padre Marcelo, pelo Luan Santana, mas ela tem outras músicas, Promete, Amanhã e Si. Ela é casada desde 2018 com Amanda Garcia, lindas! Também tem Ângela Rojo, O Amor, Meu Grande Amor. Sucesso lá dos anos 70, 80 e até hoje uma música super conhecida. Ângela Rojo também tem ficado famosa ultimamente nos sites de fofoca por apresentar sua namorada, por brigas, idas e voltas. Ela dá com a Mayara Serra. Ela cantou também simples carinho, compasso, entre outros sucessos. A lista segue e a gente chega à cantora trans Candimel. Ela fez parte do extinto conjunto Bandaó, que era muito sucesso entre os amantes da MPB. Também cantou Catraca, Regaça e foi pedida em namoro em 2015 no Altas Horas, programa do Serginho Glosman na TV Globo. É super querida e hoje segue carreira solo. Cássia Heller não está mais conosco. Faleceu em 2001, mas essa cantora de malandragem continua em nossos corações e dificilmente vai ser esquecida. Bom, músicas como Por Enquanto, Segundo o Sol, vão ser cantadas por muito tempo. Ela foi casada com Maria Eugênia de 1987 até 2001, quando faleceu. E os deixou na saudade. Daniela Mercury e o seu canto da cidade conquistaram o Brasil nos anos 90. Naquela época, ela foi casada com um homem por duas vezes, mas está com Malu Versosa, jornalista desde 2013. Outros sucessos, Nobre Vagabundo, A Primeira Vista e por aí vai, conquistando os carnavais do mundo inteiro dos apaixonados. Outro bom nome nessa lista é a Ellen Olleria, ela que ficou famosa em 2012, quando venceu o The Voice Brasil. Suas músicas já conquistaram muita gente, testando Nuvens no Jardim, Zumbi. Pois é, ela casou um ano depois da sua participação na Globo com Poliana Martins, que era a sua assessora e até hoje estão juntinhas. Gal Costa cantou Baby lá nos anos 70, ao lado do Caetano Veloso e até hoje tem muitos fãs pelo Brasil. Pois é, o que muita gente não sabe é que ela já teve um lance com a atriz Lúcia Veríssimo. Entre seus maiores sucessos, Aquarela do Brasil, Festa do Interior e muito mais. A lista segue porque, como eu disse, a música brasileira é um pouco mais colorida do que você pensa. Luísa Posse, famosa pelas músicas Dias e Quais, Além do Arco-Íris, Ainda é Todo Seu, ao lado do Tiaguinho, falou abertamente quando era solteira para o Amaury Júnior que se batesse o tesão, a emoção, ela ficaria com um homem ou mulher. Hoje, ela está casada com Cris Gomes, com quem tem um filho. Outra maravilhosa nessa lista é a Maria Bethânia, famosa no Brasil desde os anos 1970. O que muita gente não sabe é que ela namora a estilista Gilda Mindani, que é mãe de um ator global. Bom, as canções que você fez para mim, Gostoso Demais, Neg, são alguns dos vários sucessos dessa cantora maravilhosa. Outro grande nome dessa lista que prova que a música colorida brasileira tem muito talento é Maria Gadu, famosa por seu Chimbalaê, mas ela tem Dona Sila, João de Barro e muita música legal. Foi casada de 2013 até 2017 com a produtora Lua Lessa. Dizem que volta, será que volta, será que não volta? Bom, vamos aguardar. Outro grande nome é Marina Lima, famosa por seu Fugaz, lá dos anos 80, e uma música muito cantada até hoje. Charme do mundo, acontecimentos, são alguns dos vários sucessos da Marina Lima. Ela está casada desde 2013 com a advogada Lindsay Xavier e são sempre vistas juntinhas. Outro grande nome é a Martinalha, a filha do Martinho da Vila, que também é atriz, e dizem que é pegadora. Será ou não será? Sinto lhe dizer, para que chorar, cabide, são alguns dos seus sucessos. A última vez que ouvi dizer que ela estava namorando, ela estava namorando, provavelmente, não tenho certeza, a sobrinha da atriz Malu Mader. Foi? Não foi? Bom, a gente chegou a Linda Quebrada, uma cantora trans-brasileira que também é atriz. Ela fez o seriado da TV Globo Segunda Chamada e era super talentosa no ar. Ela gravou A Lenda Coitada, entre vários outros sucessos. Por enquanto, a MC Linda Quebrada não anunciou seu marido ou namorada. A gente fica torcendo. Pablo Vittar não é uma cantora de MPB, mas é uma das maiores drag queens cantoras do mundo. Famosa por seu hit Caô, também fez Indestrutível, Amor de Que, namora o Victor Weber desde 2017. Será que vai sair Casamento? Sim ou não? Muita gente diz que sim. Será? Já a cantora Patrícia Max deixou o Brasil de boca aberta quando anunciou, em 2020, que já estava casada com Renata Pedreira desde 2019. Como assim? A gente nem sabia que você era lésbica e aí você já aparece com uma esposa. Patrícia ficou famosa no país inteiro com o trem da alegria e com o seu sonho de amor. Lembra? Tem mais, tem uma sertaneja nessa lista. A Paula Matos, que compôs uma música que ficou super conhecida no país inteiro, que sorte a nossa. Pois é, esse ano, 2021, ela resolveu assumir que está casada com uma mulher desde 2012. Mas, por enquanto, ela ainda não revelou quem é essa esposa. Os famosos já sabem. Tem a Sandra de Sá, ou Sandra Sá, para o pessoal da Velha Guarda. Ela é a que cantou músicas como Babá e Tristeza, Retratos e Canções, Solidão, Que Sorte a Nossa, bom. A sorte dela é que ela já está casada com a Simone Malafaia há um bom tempo. Vale lembrar que a Sandra de Sá foi casada com um homem, tem filho e hoje está super feliz ao lado da sua amada. Para quase encerrar, a Simone Bittencourt, do Então é Natal. Claro que você lembra de várias outras canções, como Começar de Novo, Júrias Secretas e por aí vai. Pouca gente lembra que ela foi casada com a atriz Isis de Oliveira lá nos anos 1980. Lembrado? Bom, ela hoje está namorando, mas quem eu não sei. Outro grande nome da música brasileira é a cantora Zélia Ducan, famosa pela sua catedral. Pois é, mas ela também cantou Pacu, Me Revela, entre outros sucessos. Hoje ela está casada com a artista plástica Flavinha, que foi esposa do apresentador Jô Soares. Muitas felicidades para o casal. E para encerrar, a gente traz a Zizi Posse, a mãe da Luísa Posse, que se disse bissexual. A Zizi não fala muito, mas no passado ela namorou a cantora brasileira, também de MPB, a Ângela Rouro. Zizi ficou famosa com músicas super sucessos, Asa Morena, Perigo, A Paz, Per Amore e muitas músicas legais. E aí, quer ouvir músicas também? A gente tem o primeiro link na descrição com músicas do Ploco Social. Quer seguir a gente? Quer mandar sugestões para o Ploco Social? Nosso Facebook, nosso Twitter e nosso Instagram, arroba Ploco Social. Tchau, tchau.